Olá, meus seguidores do YouTube, eu encontrei aqui ó, umas garrotas famosas aqui no mato, comendo, aqui é pouca gente que cria gata, mas o forte daqui é bode, resolvi fazer um vídeo aqui delas, lindas. Muito bonita né, tem três garrotas aqui, uma mais na frente, quatro, quatro garrotas. E a garrota mesmo, fêmea. E aí Massinha ó, como você é bonita, você é linda viu, deixa eu ver. O que tem aí para eu fazer o vídeo com você viu, é famosa. É famosa. E aí 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 E aí